Ah, ah, ah Em toda vida que tu olhas pra mim Eu também tô a gostar De jeito que me estás a devorar Com esse olhar boi sexy Estás-me a hipotizar Com o fogo do teu olhar Esse teu mover é mágico É mesmo pra encantar Vem, baby, me agarra, me pega pra dançar A noite tá linda com luz do luar Nessa atmosfera de amor Vamos nos juntar Abra as tuas asas e me leva a voar Me leva, me leva Vamos ver as estrelas, as estrelas Contigo eu quero ir até o céu Me leva, me leva, me leva Olha, Guabi, eu tenho uma nova ideia pra te mostrar Posso experimentar? É sim Você sabe que só você consegue me levar até a lua Baby, eu vou ser todinha tua Esse nosso amor é tão real e coisa pura Eu sou tua, que nem a lua cheia toda nua Baby, sabes que eu sou tua e com ternura Me leva, me agarra, me leva a voar Vem, baby, me agarra, me pega pra dançar A noite tá linda com luz do luar Nessa atmosfera de amor Vamos nos juntar Abra as tuas asas e me leva a voar Me leva, me leva Vamos ver as estrelas, as estrelas Contigo eu quero ir até o céu Me leva, me leva Vamos ver as estrelas, as estrelas Contigo eu quero ir até o céu Me leva, me leva, me leva Me leva, me leva